Minha mulher me perguntou por que que eu fui na favela O que eu encontrei lá que eu não encontro nela Eu tive que responder o que a favela tem Mulher gostosa como ninguém Cê beija de lá no churrasco também Embora pra beijar, pra fazer roubar e vem Embora pra beijar, pra fazer roubar e vem Mulher gostosa como ninguém Cê beija de lá no churrasco também Embora pra beijar, pra cuidar desse meném Embora pra beijar, pra fazer roubar e vem Oi pra fazer roubar e vem Tênis, ritmo novo, como assim? Creve Minha mulher me perguntou por que que eu fui na favela O que eu encontrei lá que eu não encontro nela Eu tive que responder o que a favela tem Mulher gostosa como ninguém Cê beija de lá no churrasco também Tem várias pra beijar, pra fazer roubar e vem Tem várias pra beijar, pra fazer roubar e vem Mulher gostosa como ninguém Cê beija de lá no churrasco também Embora pra beijar, pra cuidar desse meném